E agora, Isabela? Agora a dupla fica à vontade, com gênero e assuntos livres Lembrando que não falo pontuação pra comissão julgadora Mas pra quem escuta, falo demais, né poetas? Vamos lá! Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara Mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara Mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, o meu amante Casa de taipa, a minha antiga casa Ainda escante da Seasa, lá perto do Ribeirão Passava o dia brincando pelo terreiro Enquanto um pai de chiqueiro, botejava no oitão Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara Mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa que eu vivi quando criança Cultivando a esperança com mamãe e meu irmão Enfrentei tudo entre o sol e a poeira Sem água, sem água, sem água, de geladeira E eu vivi de cacimbão Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara Mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, sem ter pinta e sem reboco de fogo Movido a topo de raiz e de carvão Ficava a mãe hora dentro e hora fora E em menos de meia hora estava pronto o feijão Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara Mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, de estenho, de agave, de paramela e de trave, de janela e papelão Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara Mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, de esteio, de agave, de paramela e de trave, de janela e papelão Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara Mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, longe da pornografia Que a minha família ouvia o forró do conzagão Como era bom toda música do passado Que ninguém era obrigado, não vi esse safadão Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara Mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, de barrica, de farinha, de água doce, de quartinha Trazida do cacimão Foi esta casa que vivia antigamente Tem a casa atualmente velha no meu coração Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara Mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa que tinha felicidade Sem a oportunidade de se ver televisão Na nossa casa tinha lamparina acesa E um raiva em cima da mesa no programa de cancão Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara Mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, de barro, cipó e vara, não é cara Mas tem cara de quem nasceu no sertão João Lourenço e Bill Dionísio